Esse é o canal Palavra de Médico. Eu sou o Dr. José Rodrigues e a Palavra de Médico hoje é sobre a maior causa de mortalidade no Brasil. Aterosclerose, que pode ser confundida com artériosclerose, que é uma inflamação que leva à perda de elasticidade das artérias com endurecimento e espessamento em suas paredes, mas que também abre caminho para a formação de placas na parede das artérias, que é a aterosclerose, um processo inflamatório que acontece na parede interna das artérias, o endotélio vascular, a partir de micro lesões, geralmente com participação ativa do colesterol LDL, que se acumula no local com cálcio e outros elementos, formando a placa ateromatosa na parede das artérias. Popularmente conhecido como colesterol ruim, o LDL na verdade é uma partícula constituída de proteínas, lipídios e uma molécula de álcool. Sua função na corrente sanguínea é distribuir o colesterol pelo organismo, mas fatores inflamatórios, como hábitos de vida e irritativos, alimentação inflamatória, geram radicais livres que oxidam a partícula de LDL. E esse colesterol assim oxidado é um dos agentes formadores dos ateromas. Embora tenha fama de vilão, o colesterol tem funções importantes no nosso organismo, formando a membrana de todas as nossas células e produzindo hormônios como estrógeno e testosterona. Mas quanto maior a quantidade de LDL, maior a chance de ocorrer sua oxidação, que constitui um combustível para progressão da aterosclerose. De forma difusa ou localizada, o ateroma pode se formar em artérias do cérebro, do coração, dos membros, do intestino e de outros locais. Pode levar dezenas de anos, mas o crescimento além dessa placa vai obstruindo progressivamente a passagem do sangue até a obstrução completa. Quando sobrevém, se for no coração ou no cérebro, o infarto, a morte súbita, o acidente vascular cerebral, que são as maiores causas de mortalidade no Brasil e na maior parte do mundo. Há fatores genéticos em uma pequena parte de pessoas que desenvolvem a aterosclerose, como no caso da hipercolesterolemia familiar, quando a maioria dos indivíduos de uma mesma família tem colesterol aumentado. Mas a maioria absoluta das vezes, a formação dos ateromas se deve a hábitos e estilos de vida inflamatórios, que aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Os fatores de risco para a aterosclerose formam uma lista conhecida. Tabagismo, obesidade, diabetes, pressão alta, sedentarismo, alimentação inflamatória, colesterol elevado e história familiar de doença cardiovascular precoce. Esse último fator de risco é quando a pessoa tem familiares homens até 55 anos e mulheres até 65 que tiveram doença cardiovascular. O ideal seria que todos os adultos que tenham pelo menos um dos fatores de risco pudessem fazer exames periódicos para rastreamento e tratamento preventivo da aterosclerose grave. Uma avaliação clínica com exames relativamente comuns permite selecionar os casos que necessitam de mais investigação, pois conforme o caso, podem ser necessários exames mais específicos, como teste ergométrico, cintilografia, tomografia, cateterismo. E uma vez constatada a aterosclerose já em nível obstrutivo, o tratamento visa restabelecer a circulação sanguínea na região afetada, agora com procedimentos invasivos e até cirurgia de revascularização. Quando afeta o coração e seus vasos, por exemplo, podem ser necessários procedimentos especializados que visam desobstruir o fluxo sanguíneo, como a angioplastia com implante de estente e a cirurgia de revascularização miocárdica, popularmente conhecida como ponte de safena. Mas a veia safena da perna não é o único vaso utilizado nesses casos. Devido aos fatores de proteção hormonal, as mulheres têm menor incidência de doenças cardíacas até por volta de 50 anos. Depois, homens e mulheres se igualam, mas o acidente vascular cerebral ocorre mais entre os homens, em qualquer faixa etária. O maior perigo da aterosclerose é o fato de ser uma doença silenciosa, que progride lentamente por dezenas de anos, sendo descoberta somente em um atendimento de emergência. E os sintomas mais comuns dependem da localização da obstrução principal. Na aterosclerose das artérias que vão para o cérebro, pode ocorrer sinais e sintomas como dormência súbita, fraqueza em braços e pernas, dificuldade em falar, perda temporária da visão e outros sintomas. Quando afeta o corpo do coração, pode ocorrer desconforto no peito, na forma de dor, aperto, peso, queimação ou pontadas, além de falta de ar e suor intenso. Se ocorrer no membro inferior, temos a chamada doença arterial periférica, com desconforto ou dor, geralmente da panturrilha, constituindo a chamada claudicação intermitente, que piora quando a pessoa caminha e melhora quando descansa. E, por enquanto, a única forma conhecida de reverter uma aterosclerose grave é através de procedimentos médicos mais ou menos invasivos, conforme o caso, para desobstruir a artéria bloqueada. Se seu check-up cardiovascular detectar um ateroma, por enquanto, assintomático, tratamentos e abordagens de estilo de vida e alimentação vão ser instituídos para impedir o avanço da placa e permitir a você uma vida normal e saudável. Pois se você não descobriu o ateroma a tempo, ou não abordar adequadamente o problema quando descoberto, a placa vai continuar progredindo até a obstrução completa da artéria e suas dramáticas consequências. Mas o melhor tratamento da aterosclerose é mesmo a prevenção, abordando adequadamente os fatores de risco, como, por exemplo, eliminar o tabagismo, combater a obesidade, controlar o diabetes e a hipertensão e tratar adequadamente as alterações do colesterol. E, claro, manter exercícios físicos regulares, evitar hábitos alimentares inflamatórios, como excesso de açúcar e produtos alimentícios industrializados e priorizar alimentos que ajudem a manter suas artérias limpas. E há 10 tipos de alimentos nessa categoria que eu vou mostrar rapidamente pra você. Primeiro, alimentos ricos em vitamina K2, também chamada de menacnona 7, que é produzida pelas bactérias do intestino saudável e é considerado o mais importante nutriente pra evitar a formação de ateromas. Gema de ovo e miúdos de boi, como fígado, bucho, língua e rim, são muito ricos em vitamina K2. E um preparado de soja fermentada chamado nato, muito consumido no Japão, é a maior fonte alimentar dessa vitamina. 2. Alho e cebola. Conhecidos anti-inflamatórios, além de fortalecer o sistema imunológico, tem vários componentes de ação comprovadamente protetora sobre o sistema cardiovascular como um todo. 3. Peixes ricos em ômega 3, que são os peixes marinhos de água fria, como salmão, atom, sardinha e outros, que dificultam a formação de placas porque, além de combater o processo inflamatório que começa um problema, reduzem a presença das moléculas de adesão celular, que aumentam as placas. 4. Suco de romã, que possui grande quantidade de antioxidantes, com especial ação na parede interna dos vasos sanguíneos, prevenindo a formação das placas ali. 5. Maçã. Consumida crua, ensalada, vitaminas ou sucos, previndo doenças cardiovasculares por sua riqueza em pectina e flavonoides especiais. 6. Berinjela, crua ou cozida, que entre outras propriedades importantes para a saúde, protege eficientemente a parede interna dos vasos sanguíneos, evitando lesões no endotélio vascular. 7. Nozes e castanhas, que são excelentes fontes de gorduras saudáveis que ajudam a prevenir a aterosclerose. 8. Azeite de oliva, tão valorizado na culinária, tem também efeito protetor sobre a parede das artérias. 9. Abacate, com seus aminoácidos, vitaminas e gorduras saudáveis, faz muito bem ao coração e suas artérias. 10. Os vegetais crucíferos, como brócolis, repolho e couve-flor, que figuram em vários estudos mostrando seu papel na prevenção de a aterosclerose. Espero que essas informações tenham atingido o objetivo de chamar sua atenção para a importância de agir em tempo, antes de ocorrerem as temidas complicações da aterosclerose grave. E este foi o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.